Stephanie Brito revela que será mamãe de segunda viagem, a bebê no forno. A artista, que já é mãe de Antônio Henrico, de 3 anos, resultado de seu matrimônio com Igor Raskovisky, anunciou a novidade em suas plataformas digitais e já organizou um chá para descobrir se será menina ou menino.